Chegando aí, novamente, quando surge, bem-vindos aí a mais um vídeo e uma live aqui, porque a gente vai subir como arquivo de vídeo também, tá? Coletiva do Abel já foi, e essa daqui é uma das notícias aí, né, que estão pintando. Deixa eu arrumar aqui rapidinho a minha câmera, que hoje eu tô numa câmera única aqui. E aí fica tudo bagunçado aí pra vocês, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui a notícia do Abel. Deixar aí pra vocês comentarem também. Pra mim, não tem nada de loucura nisso aqui, tá? Queria saber a opinião de vocês, eu vou tentar explicar o que eu acho. Abel no PSG, o que tem de verdade nisso aí que a TNT Sports postou? Urgente, né? Acabou de subir, há 10 minutinhos. Abel está na lista de possíveis treinadores do PSG. Pra mim, não é mentira isso aqui, acho que pode acontecer sim de receber proposta, por quê? A imprensa francesa diz que o nome agrada Luiz Campos. Vocês sabem que é o Luiz Campos, né? Executivo do clube francês e seria um dos nomes a receber proposta. Que loucura. Não é loucura. Eu acho que é isso que tá, assim, vamos lá. Aqueles que não gostam do PSG, mas o que eu vou falar aqui é, esse tipo de proposta que tá à altura do Abel hoje. Rapaziada, o que o Abel fez até aqui, à frente do Palmeiras, o Luxemburgo foi parar no Real Madrid por algo parecido, tá? Mas o Abel tem duas libertadores. Então, assim, a performance, o método, o estilo de trabalho tem sentido. Tem sentido. Então, você acha que é fake? Você acha que pode acontecer? O que você pensa disso aqui? Deixa eu mostrar aí pra vocês, ó. Eu acho que pode acontecer a proposta. A proposta. Agora, o que a gente tem que levar em consideração? Exatamente o que o amigo colocou aqui. Essa lista deve ter 10, 20 nomes. Agora, o que que é assustador para o palmeirense é o seguinte, pra nós. Que essa lista, mesmo que tenha esses tais 20 nomes, tá? 20 ou mais. Você pode ter certeza que o do Abel tá bem ranqueado aos demais. Você pode ter certeza disso. Então, assim, vamos imaginar que essa lista tenha 20. O Abel é top 6. Vamos imaginar que essa lista tenha 10. O Abel segue sendo esse top 6, tá? Você vai entender, a gente vai entender num futuro próximo, o que tá sendo esse período. Porque o que o Abel fez, ou está fazendo, ou o que conseguiu fazer aqui no futebol brasileiro, primeiro, conquistar a continuidade. Como que ele conseguiu isso? Tendo um método de trabalho em mãos, com uma boa comissão, e tendo também resultado, que foram as Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Ele ganhou tudo, tirando o Mundial de Clubes e Recopa. Quem Recopa nem precisa, e o Mundial de Clubes é uma situação mais surreal da gente pensar que é possível. É possível, mas é uma situação muito além e que não tá dentro do planejamento, necessariamente, de um clube brasileiro. Fora isso, também ele é o europeu, né? Então, assim, se a proposta hoje fosse pro Voivoda, vamos imaginar aí, ou pra qualquer outro treinador brasileiro, pro Dorival Júnior, eu acharia essa notícia aqui um absurdo. Pro Abel Ferreira, cogitado a seleção brasileira pela imprensa local? Não. Não. Desculpa, não quis dizer Recopa. Eu quis dizer Sul-Americana. Sul-Americana. Ou, Matheus. Quis dizer Sul-Americana, desculpa. Não ganhou Sul-Americana porque o Palmeiras não disputa Sul-Americana e não ganhou o Mundial de Clubes. Eu falei Recopa, mas... Tava pensando no campeão da Recopa, mas é Sul-Americana. Então, assim, não ganhou Sul-Americana e não ganhou o Mundial de Clubes. Mas ganhou tudo o que disputou. Então, ganhou. É que, com certeza, vocês entenderam, mas eu quis dizer a Sul-Americana porque eu não duvido nada que se o Palmeiras disputasse a Sul-Americana, ele ganharia a Sul-Americana também. Eu não duvido. Além de não duvidar, eu até acredito que ganharia. Então, cara, referente ao Abel e as conquistas do Abel e, principalmente, quando se leva em consideração números do treinador, a gente podia vir aqui e falar Ah, a TNT tá de sacanagem. Créditos é L'Equipe, quem postou, tá? Que é um jornal francês aí. Então, eu podia falar aqui que tava de sacanagem. Ah, o Palmeiras acaba de ganhar forte na Libertadores, um jogo fácil. Mas, cara, olhando pro trabalho do Abel, é isso, mano. É PSG pra cima. Entendeu? É PSG pra cima. Porque, cara, a filosofia de trabalho dele encaixa com montagem de grupo, com metodologia da Europa. Então, cara, agora, André, o que vai ser é só a gente voltar o que era sem o Abel. É só a gente lembrar o que era. A gente vai ter dificuldade de reposição, obviamente. Se a gente perder a comissão também, porque é o que tudo indica que a comissão vai junto, cara, a gente começa do zero. A gente vai se olhar pro mercado com dificuldade e, assim, comenta o que vocês acham, se faz sentido, deixa aqui nos comentários aqui. Deixa aqui no pós-live, deixa aqui no vídeo também, que ajuda muito o nosso canal continuar crescendo. Se não for inscrito ainda também do Não Importo o Que Digam, se inscreve, rapaziada, e ativa o sininho, tá? E ativa! E ativa! Obrigado.